Serafina está entre nós e saiu hoje a descrição das suas habilidades lá no servidor de teste porque saiu as nossas atualizações do servidor de teste e sim as habilidades dela também. Nesse vídeo, né, ainda nós não temos a possibilidade de avaliar um react de gameplay de outros streamers, né, já que não tem conta do servidor de teste, mas nós temos aqui a gameplay dela e baseando nisso a gente vai conseguir ver a animação da gameplay dela que eu já postei aqui no canal de lábios, já postei aqui também, né, no fim de semana e também a gente vai ver do que que ela será capaz. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenxanxia Awakening e vamos conferir do que que a Serafina é capaz. Eu acertei algumas coisas também na minha análise da videogameplay revelação dela. Para começar já temos a confirmação que ela será uma EX, ou seja, livro verde, independente se é SS ou EX, livro verde, isso aí é a Zika, mas era esperado, tá? Então vamos lá, o primeiro ataque dela vai ser a blue wave, né, a onda azul. Ela vai causar, aqui são todas as descrições no level 5, 120% de dano que ela vai causar, mais 35% de congelar o inimigo. Possivelmente deve ter aquela possibilidade que sim, vai aumentando o ataque básico e vai ganhando mais acento de status. Eu acho que começa com 10%, 15% melhor e deve aumentar 5% para cada level up. Ou, né, vai desbloquear o efeito de congelar em algum level up, né? Eu espero que não desbloqueie para a gente ficar sem o ataque básico aqui também. Então o ataque básico da Serafina, deixa eu colocar aqui em velocidade reduzida para a gente, coloquei em velocidade acelerada, é esse daqui. Então aqui ela não congelou ninguém, mas ela vai ter a possibilidade de congelar alguém nessa habilidade. Como eu disse também, na sua segunda habilidade, teremos aí 3 ativações diferentes de corais, aqui será o coral azul, então vai abrir um leque, não sabemos como vai ser aberto esse leque, se vai ser igual a do Oneiros no início, da vez dele vai aparecer as opções, se vai ser igual ao Ogseus, clicou nesse Kill 2, aparece lá as 3 habilidades, que é a que eu prefiro para falar a verdade. Então vamos ter que esperar para ver como vai ser essa animação de ativação da sua segunda habilidade. Mas você poderá ter 3 escolhas. Então, vamos lá, lendo aqui. Embarcação do oceano, habilidade ativa, aqui não mostra o curso de habilidade. Escolha uma de 3 poderes, a tempestade, o coral ou as correntes. A tempestade, que é o azul, ela vai causar 150% de dano no alvo, eu acredito que seja dano cósmico, tá? E seus vizinhos mais rápido e lento, é igual aí o Shiryu Divino, né? Quem é mais rápido, quem é mais lento, os laterais aí na Speed vão sofrer esse dano também. Então ela vai acertar 3 alvos, né? Após cada acerto, ela vai ter uma possibilidade de 65% de chance, desde que acerta o acerto de status, para obter um próximo acerto e assim sucessivamente. Ou seja, ela vai dar um ataque, vai rolar um acerto de status, se ela ativar o acerto de status, ela dá um outro hit. Cada acerto adicional, terá 15% a mais de dano, até no máximo 8 acertos. Eu achei um pouquinho roubado. Mas vamos lá. 150 vezes 8, ela teria um potencial de 1.200% de dano, sem o bônus de 15%. Então, o bônus de dano dela vai ser muito alto, pode acertar até 3 alvos. Então é muita coisa que eu acho que ela poderia causar. Essa aqui pode até ser uma habilidade que poderia ser nerfada, ou no quesito dano, ou no quesito acerto de status. Mas tem aquele lance. Tem um acerto de status que é razoável também. 65%, seria quase um caim, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É tipo caim, 65% de chance, né? Quando tá aqui no nível 5. Então não é um acerto de status muito baixo, é um acerto de status razoável. Mas vamos ver como que vai ser isso. É puro RNG, vai ter lutos, possivelmente que você vai vencer graças a essa skill. E vai ter lutos que ela vai ficar dando flopada. 150% de dano também e 300% hoje é quase nada, né galera? Então é isso aí, ela lança essa onda. Não aparece aqui em atingindo os inimigos. Então muitos jogadores, na minha análise, eu vi análise de outros criadores de conteúdo também. Não entendeu muito bem, porque não causa dano ali, mas vai causar dano nos inimigos. E vamos para o próximo coral, que é o roxo. É o coral. Axona corais aos nossos aliados. Acho que é para todo grupo, né? Como não está descrito na tradução, né? Então pode ser para todo grupo, por duas rodadas. Todos recebem 12% de redução de dano, ou seja, vai dar aí uma sobrevivência a mais aí para a sua equipe. Quando o inimigo atinge nossa unidade com coral, eles recebem 8% a mais de redução de dano, pelo que eu entendi. Totalizando 20%. Esse aqui pode empilhar até 3 vezes. Agora fica uma dúvida. Esse todo recebe 12% de dano. Vai ser, tipo assim, para a sua equipe inteira. E só vai empilhar 3 vezes aqui também. Então aqui ficou um pouquinho confuso para mim. Se você pode... Como posso dizer assim? Vai ser 12% por uma rodada. E o inimigo vai trancar ainda mais... O seu aliado, né? Vai trancar mais 8% durante 3 vezes. Então fica uma coisa aí um pouco confusa nessa parte. Mas nós entendemos que vai ser uma skill defensiva para a nossa equipe, tá? Quando qualquer unidade com coral é atingida 3 vezes, Serafina se cura 200% do seu ataque cósmico. Isso só pode acontecer uma vez por rodada. E aqui ele falou, né? Quem traduziu, que este texto está cortado. Então não tenho certeza sobre a precisão. Então não sei se vai ter alguma coisa a mais de informação adicional. Mas para o que a gente conseguiu entender no seu skill 2, Que ela vai aplicar corais. Eu acredito que seja na equipe inteira, só nela bem paia. E quando esse acertar 3 vezes nos aliados, Ela vai curar e... Boa! Então a miski que eu acho que poderia custar 1 ou 0 de energia. Essa daqui eu acho que pode custar 1 ou 2 de energia, né? Se tiver custo de energias diferentes também. E aqui está a animação dessa segunda habilidade. Que não mostra, né? Ela colocando na equipe inteira. Você vai mostrar nela colocando. Mas parece que é um plano, né? Você viu que muda assim. Abre um outro plano e tal. E aplica aí o coral. E esse deve ser o efeito que deve estar na equipe inteira. Agora vamos para a sua terceira habilidade de skill 2. Ele se chama correntes. Acorrenta um alvo inimigo por uma rodada. O alvo acorrentado não pode usar habilidade. Só pode usar ataque básico. A corrente absorve o dano causado a ela até um limite de 40% do HP de serafina. Então ela explodirá causando dano em área igual a 60% do dano absorvido. Pense nisso como um mini efeito do dragão marinho. Então vamos lá. Ela vai ser uma habilidade aqui de controle. Pode ser parecido com silêncio. Não vai anular passiva aparentemente, né? Como eu ainda gostaria que fosse. Mas eu estou esperando aí também para o nosso Sage. A galera lá do Lost Canvas anular aí. E alguma coisa vai ser compassiva. Mas vamos lá. Então ela vai relendo aqui. A corrente absorve o dano causado a ela. Então você... Isso aqui ficou um pouquinho confuso. Mas eu vou passar minhas duas interpretações. Coloquei a corrente no inimigo. E eu ataco o inimigo com a corrente. E esse dano que eu causei no inimigo explode todo mundo. Até mesmo para quem traduziu aqui colocou o efeito do dragão marinho. Eu acho que é isso. Mas o dano vai ser explodido só quando eu atacar o acorrentado. E não atacar a equipe inteira como é com o dragão marinho. Uma outra interpretação que eu tive a primeira vez que eu li. É o dano que causará na Serafina. O dano que a Serafina sofreu. Depois que libera a corrente. Ela devolve com ataque em ar. Mas eu acho que fica mais interessante mesmo. Mas... Sei lá. É mais óbvio acertar o alvo com a corrente. Então vamos lá. A corrente absorve o dano causado a ela. O dano a ela. Corrente. Até o limite de 40% do HP máximo de Serafina. Então é uma outra estratégia para você causar dano aqui. Então ela explodirá causando dano igual a 60% do dano absorvido. Então vamos mostrar aqui a habilidade. Ela ativa ali a corrente. Então vai ser a mesma mecânica do dragão marinho. Para quem já manja do dragão marinho colocou. Então você vai ver a fila lá do inimigo. Ver se a corrente vai durar muito tempo ou não. Você pode... Ah, vou colocar em quem jogou antes da Serafina. Porque aí vai rolar muitas ações até o inimigo liberar a corrente. Aí você vai atacando aquele inimigo. Surrando ele. Quando chegar a vez desse inimigo. Ele perdeu a vez. Passou a ação dele. Aí a Serafina vai dar um ataque passivamente. Que não sabemos qual vai ser a animação. Que não tem animação aqui. Você vai explodir. Igual ao dragão marinho. E vai causar dano em toda a equipe do inimigo. Então você causou 100 mil. Nessa uma rodada até a corrente sair. Ela vai causar 60 mil em área. Não é dano verdadeiro. Pela tradução aqui. Ao contrário do dragão marinho. Então além disso. Ainda vai ter a redução de defesa. Redutores de dano no inimigo. Mishon Sapuri. A própria Serafina. A Sasha. E por aí vai. Então vai ter esses redutores de dano. Ao contrário do dragão marinho. Que é dano verdadeiro. Então não tem redutor de dano. No dragão marinho. É um dano que parece ser mais flopado. Do que o dragão marinho. Mas até mesmo. Você tem 3 possibilidades de skill com skill 2. O triângulo de ouro do dragão marinho. Além de custar 4 de energia. Você só tem a opção do triângulo de ouro. Você não tem outra opção de causar um dano. No inimigo. Proteger os seus aliados. Igual a Serafina. Então por ela ter esse leque de várias opções. As coisas skills não podem ser roubadas. Como o Ege Praste. Exclamação de Atena. Como o Ege Praste. O próprio Poseidon. Vários efeitos. Porém os efeitos não são OP. Por ter vários efeitos. Várias possibilidades. Mas é legal. E por fim. Vamos conhecer aqui. A sua terceira skill. Que é uma passiva. Isso mesmo. Eu achei que era uma skill ativa. Mas eu skill passiva. É mundo de água. A Serafina começa com 30 pontos. Se nossos aliados forem atacados. Ela recebe 5 pontos. Além disso. Quando o inimigo age fora de sua própria ação. Ela ganha outros 10 pontos. O que é inimigo fora da ação? É o fail galera. É tudo que o Minus e o Hypnus anula. Então. Ela vai ganhar pontos com esses ataques passivos. Que é muito roubado né. Ai Artemis. Será que veio finalmente a counter da Artemis? Artemis o ataque ativo. Ok. Né. Do aliado. Mas toda vez que a Artemis dá o tapinha dela. É um ataque fora da ação. E vai dar aí 10 pontos. Para a nossa Serafina. É mais ou menos a barra do Thanatos. Porém ela ainda tem o efeito. De ganhar mais pontos. Quando o inimigo ataca passivamente. O Thanatos ganha mais pontos. Conforme a quantidade de alvos. Que o inimigo acerta. A diferença é essa né. O inimigo atacou 6 alvos. Thanatos ganha 30 pontos. O inimigo atacou 2 alvos. Thanatos ganha 10 pontos. Ela não. O inimigo agiu. Né. Porque o Thanatos ainda enche conforme você sofre. Ataque nela não. O inimigo agiu. Ela ganha 5 pontos. O inimigo agiu fora da ação. Mais 10 pontos. Então. Vamos lá. Exemplificando aqui. Né. Numa build aqui ó. Formação. Tem aqui a build da Artemis. Então. Aqui ganhou 5 pontos. Né. E depois vai ganhar mais 10 pontos. Com o Saki Sapuro. Porque ele vai atacar passivamente. Artemis. Mais 5 pontos. Sasha ativou o plano. 5 pontos. Yoga ativou. Mais 5 pontos. Shura atacou. 5 pontos. Artemis atacou. 10 pontos. Shura atacou. 5 pontos. Artemis atacou. 10 pontos. Ah. A Sasha né. Deu o contra-ataque do Afrodite aqui com o Yoga. A Afrodite tá atacando fora da sua ação. Mais 10 pontos. Tá vendo. É muitos pontos aí que a Sasha vai ganhar. E assim. Dependendo da build que ela vai enfrentar. Ela vai. Encher 100 pontos. Muito rápido. E o que acontece quando a Sasha. Ó a Sasha. A Serafina. Enche 100 pontos. Quando a Serafina atingir 100 pontos. Ela acorda. Causando 240% de dano cósmico a todos os inimigos. Enquanto ela ainda vai curar o aliado de menor HP. Com metade do dano infligido. Algumas mecânicas adicionais sobre o cálculo desse número. Que eu não entendi. Né. Que ele traduziu aqui. Mas o que a gente consegue entender. Ela vai ter essa barrinha né. Que conforme a quantidade de ações do inimigo. Ela vai enchendo. Conforme ações extras que o inimigo tem fora da sua ação. Ela enche ainda mais rápido. Podendo liberar um ataque que é 204%. Não é um dano tão grande assim. Mas é um dano né. Tá causando dano no inimigo. E você pode bufar ela com o Lune. E você pode bufar ela com o Doku Divino. Jogando depois dela. Pra ela ficar rodada inteira. Ainda bufada né. Então você pode usar essa estratégia. Com o Lune vai ficar fantástico. Porque ainda vai aplicar a queimadura em todo mundo. E ainda ela vai curar quem tá falecendo aí no seu time. Isso aí é bom pra dar uma sobrevivência extra. E ainda mais que um ataque passivo. Então ó. Achei da hora demais. Né. Pra falar a verdade. O que que já conseguiu traduzir aqui. E por fim temos a sua outra skill que é uma passiva. Que é a ressonância do Oricálculo. Na primeira vez que o Seraphina usa a seguinte ação. Ela ganha a seguinte ressonância. E aqui isso tem a ver com a sua skill 2. A onda azul ela vai aumentar o seu acerto de estátua. É mais ou menos a vibe do Poseidon né. Conforme você vai usando a skill de água, de trovão e de gelo. Ele vai se bufando com dano, acerto de status e reflexão. Pra quem não se lembra aí do Poseidon. Deixa eu mostrar aqui o Poseidon pra vocês. Então aqui ó. Toda vez que você usa. Aumenta a reflexão. Toda vez que você invoca o monstro. Toda vez que você usa uma proteção. Aumenta aí a chance de acerto de status. E toda vez que você usa um trovão. Aumenta o dano permanente aí do Poseidon. Limitado a quantidade do level da passiva dele. Então é mais ou menos a mesma mecânica. Continuando. Então vamos lá. Toda vez que ela usar a onda azul. Eu acho que aqui é o ataque básico. A onda azul tá. Acento de status. A tempestade que é sua skill 2. Que ela vai causar dano. E conforme a cento de status ela repete mais rix. Ela vai aumentar o dano dela. Então isso aí é muito bom. Porque lembra que eu falei que 240% do sua onda. É o dano fraco. Dependendo da quantidade de bônus aí. Aqui não fala o limite. De vezes que ela vai poder aumentar. Igual o Poseidon tem. Mas aqui deve ter. Aqui eu acho que é só na primeira vez que ela usar. Aqui é só na primeira vez que eu usar. E o level up aqui também deve estar assim. Ah level 1 aumenta 5%. 3%. E vai aumentando conforme o level up. Então é possivelmente uma skill aí. Que deve estar level 4 e level 5. Vamos lá. Quando ela usar o coral. Que é a proteção na sua equipe. Vai aumentar a defesa dela. Para que pareça permanente. Defesa dupla. As correntes. Que é o controle do inimigo. Tipo o dragão marinho. Vai dar 20% de reflexão de dano. Que ela sofrer. E quando ela usar aqui a onda. Ficou 3 mil mundos aqui. Achei um pouquinho estranho. Mas o water e o world. Então o world aqui. Ela vai ganhar mais 12% de aceleração. Eu acredito que seja de speed. Beleza? Vamos lá. Quando o tipo de ressonância é ativado. Nossos aliados recebem 30% do efeito de ressonância. Além disso. Ganhará 20% de chance de congelar com qualquer ataque. Isso aqui eu achei roubadíssimo. Ganhar 20%. Mesmo que o seu aliado não tenha acerto status. Como é a maioria dos personagens. Não tenha acerto status. Mas temos ataques em área. E temos vários inimigos. Tipo todo mundo. Não usa resistência e status. Querendo ou não. Eu achei isso roubado. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Durante a play. Se todos os aliados podem congelar mesmo. E aqui 30% disso daqui. Então ela vai dar aqui. Sei lá. 8% 9% de acerto status para a equipe. Aqui ela vai dar aproximadamente 6% 7% de aumento de dano para a sua equipe. Aqui ela vai dar 80 pontos. 75 pontos aí. De defesa dupla. Aqui ela vai dar reflexão de dano. 6% 7% de reflexão de dano para a equipe inteira. E aqui ela vai dar 3% 4% de speed para a sua equipe inteira. Então ela buffa ainda a sua equipe inteira. Vou falar para vocês. Achei fantástico. A Seraphina eu achei fantástico. Tem alguns textos ainda faltando. Tá certo? Então. Se sair algum novo texto eu vou deixar aí no comentário fixado. Para vocês o texto correto. Eu já vou deixar esse comentário. Essa descrição no comentário fixado também. Para vocês pausarem. Ver aqui como é que está a play dela. Mas eu achei muito. Muito apê mesmo. E gostaria de saber de vocês. O que vocês acharam dessas traduções iniciais do Seraphina. Vocês curtiram? Não curtiram? Lembrando que a gente tem que ver a gameplay para ver se tem a coerência com o texto. Com a play. Porque aqui nós mostramos ela aplicando os efeitos também. E obviamente ela ainda poderá sofrer até 2 a 3 ajustes. Até chegar no banner do servidor chinês. Beleza? Então é só mesmo para a gente saber o que a Tencent está querendo passar aí para o Seraphina. Se ela estiver muito roubada como aparentemente está. Ela possivelmente será nerfada. Ou ela pode estar um pouquinho flopadinha e ela ser bufada. Afinal de contas ela é uma EX. E veio aí para a galera gastar 80 livros. Então se ela ficar ruimzinha. Ou mais ou menos. Possivelmente a Tencent vai dar uma balanceada para a galera gastar mais livros nela. Porque é a personagem para a galera comprar bastante livros azuis para o P2W. Beleza? Beleza? Então vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquela moral com o seu like. A sua inscrição e se possível compartilhar. Se você entendeu alguma coisa diferente do que eu entendi. Deixa aí nos comentários. Valeu e fui. E aí